Gente, hoje, hoje é dia 2 de dezembro, são, deixa eu ver que tô gravando o celular, são 11h57 da noite, faltam 3 minutos pra dia 3 de dezembro que é o meu aniversário Eduardo e Miguel sabem que o meu aniversário é uma data que eu amo muito, assim como muita gente também gosta, né? Tem gente que não gosta de fazer aniversário, mas eu amo, gente, eu sou louca pelo aniversário Eu fui, coloquei uma blusinha, né? E o Miguel e o Eduardo dizem que vão me fazer uma surpresa, né? Não vão nada Não vão não? Só vão falar parabéns Só vão falar parabéns pra mim Mas tem que colocar a venda Eu tenho que colocar a venda, eles vão me vendar Não precisa de mão, hein? Agora, gente, ela vai ler a cartinha Velha não, meu amor Eu sou igual o vinho, quanto mais velha é melhor Eu vou ler aqui a cartinha que o meu filho fez pra mim Mãe, você é minha rainha, minha linda E gosta muito de mim Por isso você é a luz que brilha no céu Muito Quero morar com você pra sempre Então, feliz aniversário Vem cá, meu filho Não vai casar não Foi chorar O Eduardo tá aqui falando Não vai casar não, Miguel Ai, gente, como é bom fazer aniversário E tá do lado dessas pessoas, né? Ai, meu Deus Ele tá quase do meu tamanho, gente Olha isso Com 10... não, abaixa Seja verdade Aqui a gente trabalha com verdade Olha o tamanho, gente Com 10 anos Daqui a pouco tá do meu tamanho E eles, né, gravaram Colocaram aqui as letrinhas Feliz aniversário Tadinha, você tá torta Eles fizeram pra mim Porque eu tô fazendo 27 anos E é uma data muito importante pra mim O mês de dezembro é maravilhoso pra mim Bom ju, gente São 7 horas da manhã Eu dormi com a blusa que eu tava? Eu dormi com a blusa que eu tava Porque eu tô morrendo de sono Então, a gente acordou cedo Pra dar vacina nessa pequena aqui Que se chama Bela Né, Bela da Oi? Oi, titias Não tá muito afim da câmera Não é minha princesinha de mamãe? É a nossa princesinha da casa E aí a gente acordou Pra dar vacina nela E depois a gente vai encontrar todo mundo Pra gente ir lá pra Caxias Pra padaria, né Pra tomar café E aí eu tô muito animada Porque eu amo fazer aniversário Porque aniversário pra mim, sei lá É tudo, gente É tudo Aí agora eu vou tomar meu banho Vou botar um brinquinho Um cordãozinho Que o meu marido me deu ontem Vou passar maquiagem E a gente vai lá levar a Bela Quando eu voltar eu já trago a Bela E a gente vai encontrar o pessoal Porque oito e meia da manhã A gente vai sair daqui Da onde a gente mora Fechado E eu tô esquecendo do meu vlog, gente Já cheguei aqui na confeitaria E o Eduardo tá lá Vendo comida Ó E aí, filho Tá gostando? Dona nenida Seu Willis Ô, amiga Vira pra cá, querida Linda Ainda falta gente pra chegar Amor Tá gostando, amor? Falta minha tia Que tá lá dentro Já comendo E falta Mais umas três pessoas ainda Gente Olha o pratinho Da minha tia Só faltou minha mãe A irmã da minha mãe Aqui, ó Ó o pratinho Da minha tia O meu, assim O primeiro round Já foi Agora eu vou pro segundo O segundo eu mostro Eduardo Todo mundo De prato vazio A Natália pegou tudo Olha o meu papá Peito de peru Cachorro quente Tudo combinando O do Eduardo Olha aí, ó Todo mundo de boca cheia Comendo Chegou quem faltava Milena Milena Dá tchau Pra você aparecer no YouTube Cagou como resposta Ela tá com vergonha A minha Dinda O meu Dinda E a Thaís Assim você não vai ser um YouTuber Como você quer assistir A BB Live É, da vaca, né Thaís, ó Minha amiga de infância Olha quem tá aqui Sofia Sofia Que que foi? É só eu falar Igual uma retardada Que tu rir, né Não é? O Tainá Faltou Tainá Mamãe da Sofia Gente, Natália trouxe um pau de selfie Olha isso Olha a vergonha que eles fizeram Eu passar Eu distraí, tirou no poto Eduardo Sem graça Que vergonha Mas obrigada Mas obrigada, gente Obrigada 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 Mãe Hoje tá sendo Repete de novo Filha Olha como é que o Miguel falou Ele vai repetir Mãe Hoje tá sendo O melhor dia da minha vida Com você aqui Ai, meu Deus Você é muito amor É Você falou Eu amo Eu adoro também Eu amo a casa não Miguel vai morar com a mamãe pra sempre Não vai, filho? Chegamos em casa Em casa não Na casa da minha mãe Aí eu trouxe a Bela pra cá Né, filha Então esse é Bela O Billy não tem como, né Porque o Billy é muito grande Não cabe na moto E aí agora a gente vai papar Aí eu vou mostrar a vocês Aí depois Eu acho que a gente vai lá Pra casa da minha sogra Porque a gente vai fazer Ela vai fazer Salmão Com camarão E eu tô com muita vontade De comer também E aí eu vou mostrando tudo Direitinho pra vocês Como tá sendo o meu aniversário Gente, esse pessoal é muito traíra Se despediram de mim Aí eu fizeram Eu vim aqui na minha mãe Aí eu vim Aí medindo Eu trouxe um bolo Olha só que legal Olha lá Traíra, traíra Tava na É, todo mundo Aqui, você também, né Você tava me traindo Eu só tava Você também Gente, olha o bolo Pensa Pensa no bolo Olha só Eu fiquei apaixonada por esse bolo Uma vez que minha madrinha Fez com meu padrinho E eu amo esse bolo de brownie Eu amo É o melhor bolo da vida Que eu já comi Por Deus Muito bom Olha só Vou cortar pra vocês verem Eu vou deixar aqui embaixo Contato no box de informação Delícias, doce e amor Olha só, gente Pensa É uma camada de beijinho Ele tem brownie E tem doce de leite E tem doce de leite Também aqui no meio Oh, meu Deus Parabéns Ah, papapê De novo, cara Toda vez que eu vou Em algum lugar Tem alguém falando Parabéns De novo Eu ganhei três bolos, gente E da faca Quem gravou o meu vlog, gente? Em dire que eu vou te falar Qu� fará, hein Trois bolos, gente É muito bom De novo Quanto Trois bolos Tem 27 m e bala aqui? Tem o meu enzinho veio eu pensei que eu não ia ver ela hoje olha como dorme gente olha gente como é que dorme que delícia meu deus cadê já deu um cheirinho dela olha os sapatos papato ou a mãozinha como é que dorme gente hoje as comemorações como diz o eduardo não param ó na minha sogra salmão molho de maracujá e as meninas montaram olha isso amiga eu sou louca muito a minha cara né gente adorei a criatividade das meninas ó colocar um negocinho para como se fosse as manchinhas da vaca gente a comida hoje olha eu nunca mais vou esquecer esse aniversário juro pra vocês de tanto que eu comi o dia todo olá menina morreu de rir peguei é exatamente só tem comida começa o descabelado vlog termina o descabelado vlog gente eu espero que vocês tenham gostado do do meu dia eu como eu falei acho que eu falei eu não saí assim pra lugar chique pra restaurante chique mas eu tive algo que muitas pessoas sabe amam ter no caso eu principalmente eu amo ter é a família é os amigos e é a presença de deus em minha vida faltaram meus amigos faltaram meus amigos ainda sabe mas eu tenho certeza que deus escolheu a dedos as pessoas para estarem comigo no dia do meu aniversário eu agradeço ao meu marido por ele ter sabe feito muita coisa eu agradeço a minha mãe eu agradeço ao meu filho minha sogra eu agradeço a minha dinda que fez aquele bolo maravilhoso de brownie o meu padrinho eu agradeço a minha amiga natalha que tá sempre comigo ficou hoje o dia todo agradeço a taís a minha outra amiga de infância que tava comigo eu agradeço a deia eu agradeço ao paulinho eu agradeço a tainá a sofia eu agradeço a quente porque ela mesma quente tadinha operada ela deu um jeito dia a noite ela vira ela entendeu ela não participou das outras comemorações mas na minha sogra ela participou ela deu um jeito de ir lá na casa da minha sogra elas montaram esse tema amiga sua louca que é muito minha cara eu agradeço o que é eu aí eu agradeço todo mundo eu acho que se eu ficar aqui eu vou agradecer a todo mundo eu agradeço a você também que tá assistindo esse vídeo a você que deixou recadinho lá no meu facebook no meu instagram e cara eu só tenho que agradecer a deus por tudo sabe deus é maravilhoso a todo tempo agradeço também minha tia né se eu esquecer da minha tia minha tia me mata eu acho que não esqueci de ninguém por favor se eu esqueci me perdoa meu padrasto também e assim vou continuar lembrando eu agradeço a deus primeiramente porque são vinte e sete anos de existência são vinte e sete anos de aprendizado são vinte e sete anos de erros mas também são vinte e sete anos de alegria e de um dia no dia dois para o dia três nossa eu chorei tanto de madrugada mas tanto mas tanto porque eu falei ai eduardo amanhã vou fazer aniversário tipo tava muito sentimental e não por fazer aniversário por ficar mais velha mas sim pelo fato de que tipo eu queria duas pessoas muito ao meu lado que essas pessoas não moram mais aqui elas moram no céu então eu tava muito triste muito triste tava muito por baixo cara pensa nas pessoas que conseguiram me deixar pra cima os meus amigos a minha família o meu marido meu filho tipo não tem preço não tem preço que pague não tem preço cara nem se eu tivesse ficado em qualquer outro local nem se eu tivesse viajado eu teria sido tão feliz igual hoje eu fui de verdade sem ironia nenhuma sabe porque cara cada um saiu da sua casa inventou uma festa depois lá na minha mãe inventaram outra na minha sogra inventaram outra sabe começo de mês hoje dia três é muito complicado mas mesmo assim cara todos eles se juntaram pra fazer o melhor cada um deles deram o seu melhor e eu só tenho a agradecer a vocês tá eu amo vocês porque senão eu vou ficar aqui eu vou começar a chorar porque eu sou muito chorona tá obrigada por cada demonstração de carinho que vocês fizeram muito obrigada mesmo eu espero você que tá assistindo esse vlog que você tenha gostado de compartilhar comigo o meu dia tá e não se esquece de se inscrever no meu canal de curtir de comentar tá bom beijo eu amo vocês